Pessoal, hoje eu tô aqui no Roblox e eu vou jogar vários hobbies diferentes, gente. Tem ponte de vidro, tem escadas que desaparecem, adivinha o caminho, labirinto, eu tô muito curiosa. Lava de ro... rochada... rachada! Lava rachada! Eu pensei que fosse lava de rochas, paraquedas, linhas de grama, saltos de paredes. Será que eu sou boa em hobby? Não sei. Mas já se inscreva no canal e deixa bastante like. Bora lá pro vídeo! Gente, eu não sei qual que eu vou primeiro. Ponte de vidro, escada que desaparece. Eu acho que eu vou nessa aqui. Escadas que desaparecem, que eu acho que é tipo aquele parkour. Deixa eu ver. Ah, é mesmo, gente. Vamos ver se é igualzinho. Será que eu vou conseguir? Espero que sim. Vamos ver, gente. Que legal! Tô gostando, tô gostando. Mas isso é fácil, né? É só ir normal, tranquila, continuar andando, que tá tudo certo. Não é parkour, né? No parkour... Será que eu vou ser boa no parkour? Vamos ver se tem algum que seja parkour... Eita, gente, eu tô prestando atenção ali. Nossa, eu tô prestando atenção ali, ó. Que legal! Nossa, gente! Muito legal! Vamos ver aonde esse portal vai me teletransportar. É, eu ia falar que é de volta pro lobby. Agora eu quero... Deixa eu ver... Ponte de vidro... Adivinho o caminho... Deixa eu ver... Eu vou linhas de grama. Tô curiosa pra saber como que é essa linha de grama. Ah, gente, ó. Agora esse aqui é um parkour. Vamos ver se eu consigo ir rápido. Eita. Ó, eu não vou... Eu não posso cair nenhuma vez, tá? Ai, meu Deus! Só... Ó, eu começo a falar que eu não posso cair. Eu já fico... Eu já fico muito nervosa! Ah, voltei do começo! Tá, então faz de conta que eu tenho só três chances. Uma chance já foi. Aqui, gente... Vamos fazer o seguinte. Cada vez que eu morrer, vocês deixam uma pergunta aqui nos comentários que eu vou responder. Uma curiosidade que vocês têm. Qualquer curiosidade que eu vou responder pra vocês, tá? Se eu não perder, vocês não deixem as perguntas. Só se eu perder. Já perdi uma vez. Podem deixar uma pergunta. Vamos ver. Espera que eu não perca... Ai, não! Quase, gente. Eu me tremi toda. Beleza. Agora eu vou voltar pro lobby. Agora, qual que eu vou? Labirinto. Eu tô curiosa aqui, ó. Nesse labirinto. O que que é isso aqui? Fácil, médio, difícil. Deve ser algum parkour, gente. Linhas de grama já foi. Eu vou, gente, no labirinto. Vamos lá. Ver como que é. Tô bem curiosa. Será que eu vou acertar o caminho? Eita! Eita! Ah, dá pra ver assim? Não dá! Não dá! Que pena! Ah, eu sou... Por que que eu fui escolher o labirinto? Justo... Ai, eu tô com a minha de primeira pessoa. Logo em algo que eu sou péssima e eu vou voltar pro mesmo lugar do jeito que eu sou. Sabia, gente! Eu sou muito ruim nisso aqui. Sabia que eu ia voltar pro mesmo lugar. Mas espero que eu consiga dessa vez. Ah, não, gente. Eu tô dando voltas e voltas. E não tô achando o caminho. Beleza. Não, não, não. Não quero voltar pro mesmo lugar. Gente, será que eu consigo? Será? Será que eu vou conseguir? Não acredito. Não estou acreditando em mim mesma. Não, gente. É sério que eu não acredito em mim mesma. Nisso aqui não, porque... Ai, meu Deus. Porque eu sou muito ruim. Sou muito ruim em labirinto. Que eu não consigo acreditar que eu possa sair disso aqui sem nenhuma ajuda. Dá pra pular? Ou não dá? Dá pra pular, mas não dá pra ver. Eu queria ver, mas não consigo. Gente, eu acho que eu não vou conseguir sair. Eu tive a capacidade de voltar pro mesmo lugar. Eu não acredito nisso. Tá, vou vir desse lado. Não deu em nada. Realmente é desse lado. Também não é desse lado. Ai, gente. Será que eu vou voltar pro mesmo lugar? Não posso voltar pro mesmo lugar. Tenho só mais uma chance. Se eu voltar pro mesmo lugar, vocês podem deixar a pergunta. Qualquer pergunta. Será que dessa vez eu consigo? Não. Eu não acredito. Não. Da outra vez eu fui por lá e me dei mal. Eu acho que eu vou me dar mal de novo, porque eu não tô achando o caminho. Não sei por onde é. Gente. Estou quase desistindo. Estou quase desistindo. Me rendendo. Gente, será? Voltei pro mesmo lugar. Voltei pro mesmo lugar. Podem deixar a pergunta aí. Vou voltar pro lobby. Não consegui. Desisto. Tá, gente. Adivinha o caminho? Ah, não. Eu vou na lava rachada. Vamos ver como que é essa lava rachada. Que isso? Nossa. É parkour. Beleza, gente. Não posso morrer. Não. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Vai de novo. Aqui. Beleza. Ai, meu Deus. Meu Deus. Não. Ai, eu já errei aqui. Meu amor escorregou no teclado. Eu apertei. Eu apertei o E em vez do W. Peraí, gente. Agora aqui. Beleza. Vamos lá. Não morre. Ah, não. Não acredito que eu voltei do início. Tenho só mais uma chance, então. Né? Beleza. Beleza. Nossa. Estou vendo que vai ter de pergunta pra eu responder na brincadeira. Ai. Quase, gente, que eu morro. Beleza. Aqui eu vou tomar o máximo. Vou devagar. Vou tomar o máximo de cuidado. Sério que eu morri? Não. Não. Mais uma chance, gente. Eu prometo. É a última. Eu juro. Prometo pra vocês que é a última. Beleza. Beleza. Aqui eu vou com cuidado. Eu tenho que chegar até o final. É só isso aqui. É muito fácil. É muito fácil. Mais um, mais um. Bom, gente. Consegui chegar até o final. Agora vamos ver qual que eu vou. Paraquedas. Gente, ó. Saltos de parede. Beleza. Eu vou no paraquedas e saltos de parede. Então essa daqui eu vou ter completado tudo, né? Lava rachada eu já fui. E linhas de grama também. Agora eu vou no paraquedas e depois saltos de parede. Vamos lá. Aqui. O que é isso? Meu Deus. Isso aqui é o quê? Ai, gente. Ai, onde eu tava? Ah, que legal. Meu Deus. Eu tenho que saltar. Não! Não é assim. Não tô entendendo. Gente, eu fui pra qual? Eu fui pra... Pera. Calma que eu me perdi aqui. É paraquedas. Certo? Beleza. Fui no paraquedas. Eu tava me confundindo com o salto de parede. Ai, eu tenho que pegar o paraquedas. Como que pega esse paraquedas aqui? Não sei. Ah, gente. Tá aqui, ó. Gente, me desculpa. O microfone tava bem na frente aqui da tela. Sério. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saltar de paraquedas e tentar ir aqui, ó. Não, não, não. Não, não. Será que eu consigo? Consegui. Beleza. Eu tenho que chegar até aqui, então. Será que vai dar certo? Nossa, gente. Que fácil. Deu muito certo. Gostei. Beleza. Agora eu vou pro salto de parede. Qual que você está achando mais fácil? Nossa, esse do paraquedas foi muito fácil. Salto de parede. Eu tenho que saltar a parede? Será que é de paraquedas? Vamos ver. Eu acho que não. Não dá pra pular. Gente, eu tô sendo impedida de pular. Como que eu salto? Tá, beleza. É assim, gente. Eu acho que é assim. Se não for, vocês me falem aqui nos comentários. Por enquanto, eu não tô morrendo mais. Ai, quase. Só foi eu falar. Boa! Consegui saltar as paredes. E beleza. Gente, esses portais todos eu já consegui completar. Agora falta o quê? Escada que desaparece, eu já fui adivinhar o caminho. Labirinto, eu não consegui, né? Ponte de vidro e adivinhar o caminho. Ponte de vidro, eu tô achando que é aquele da batatinha frita, né? Vamos ver. E é mesmo. É aquele esquema, né? Se eu errar... Ai, vocês fazem a pergunta. Ai, eu tenho até medo da pergunta de vocês. Vocês são sinistros! Ai, errei uma vez. Calma, gente. Errei só uma vez. Duas vezes. Tá brincando. Direita, esquerda, direita. Direita, esquerda, direita. Ah, direita. Direita, esquerda. Direita, direita. Direita, esquerda. Direita, direita. Já me perdi. Ai, meu Deus. Já me perdi, gente. Gente, gente. Não, não acredito. Direita, esquerda. Direita, direita. Esquerda. Não, errei, direita, esquerda, direita, esquerda, ai, me perdi, direita, esquerda, direita, 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 e eu fui em qual? Eu acho que é direita de novo, ah, não, pera, direita, esquerda, direita, 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 esquerda, ai, carambola, direita, esquerda, direita, 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 esquerda, esquerda, ai, agora qual que é, gente? Ai, carambola, direita, esquerda, direita, 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 esquerda, 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 morri quantas vezes, não faço a mínima ideia. Gente, agora, deixa eu ver, é, não sei o que eu já fui, ponte de vidro, escadas que desaparecem, labirinto também, isso aqui eu não consegui, e adivinhe o caminho, vamos lá então, gente, esse aqui eu sabia que era assim, é só dar uma roubadinha, não é? Ah, beleza, tem que saber roubar nesse jogo aqui, se não saber roubar, demora pra passar. Ah, duvida que vocês deixarem uma pergunta, porque vocês não vão poder deixar, porque esse aqui eu vou acertar, vou acertar todos. Esse, esse aqui, ninguém... Ah, não, nota de brincadeira, gente, não acredito, não acredito, era pra eu ter vindo aqui, ó, Passa minha boca grande, que carambola, que não, vermelho também não, amarelo, tá, é esse amarelo aqui. Como? Não é esse amarelo? Tem alguma coisa errada aqui, tá, vermelho, vermelho, aqui, beleza, agora é o verde, e agora, deixa eu ver, ó, ó, o verde não é, o azul também não é, o vermelho também não, beleza, esse aqui, gente, foi erro meu, ó, só porque eu falei que vocês não iam fazer pergunta, eu tava me achando expert nesse jogo aqui, me dei mal. É esse azul, falta pouco, ó, tá, o caminho tá ficando mais comprido, agora, esse verde, eu ia falar que era esse verde aqui, mas não, tô achando que é o vermelho, também não é, eu ia errar, eu ia errar, pera, 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 calma, por quê? Não tá dando pra roubar nesse, gente, não tá dando pra roubar nesse, tá de brincadeira, não tá dando pra roubar? Nossa, não vou conseguir, não vou conseguir, nem lembro qual, tá, gente, eu vou, eu vou arriscar o preto, morri, vermelho, 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 amarelo, já nem lembro mais qual que é, o verde, nem lembro, eu acho que é, ai, carambola, gente, já me perdi total aqui, o amarelo e esse aqui, acho que é o vermelho, não, já me perdi, acho que é o azul, é o azul, agora, esse eu tentei, o preto não é, o verde também não é, será que é esse azul? Não é, desisto, vou voltar pro lobby, deixa eu escolher agora, deixa eu ver, tá, adivinha o caminho, beleza, eu vou, gente, eu tô curiosa pra saber o que é isso aqui, fácil, médio e difícil, eu acho que isso aqui são os parkours, né, nossa, que fácil, ih, gente, não pode pular, ah, beleza, é o parkour, é parkour, gente, é parkour, muito fácil esse parkour aqui, muito fácil e eu morri, muito fácil e eu morri, imagine no difícil, não, por que que eu tô morrendo? Tá, gente, eu não posso morrer dessa vez, senão vai ser o quê? Vai ser mico, né? Por que que eu não tô pulando certo? Uh, 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 pronto, assim, tranquilo, assim é mais fácil, beleza, e zigue-zague, agora eu vou no médio, vamos ver, ah, gente, sério, que isso aqui é o médio? Mais fácil de todos? Ah, que fácil, facílimo, ah, tá, agora aqui é pelas paredes, que não é tão fácil assim, tem que calcular, muito fácil, gente, muito fácil esses parkours aqui, é que tem que ser mais distante, o que pega aqui é porque tá muito juntinho, aí fica muito ruim, gente, beleza, agora eu vou no difícil, como será que é o difícil? Ah, é esse aqui? Que bonitinho, morri, vamos lá de novo, não, não é possível que eu, que eu vou morrer logo em um segundo, deixa eu ver, não, já, uh, ruim é que tá muito perto, é isso que é ruim, ah, não, não acredito, tá, gente, vou voltar pro lobby e eu vou pras escadas, será que eu consegui pras escadas? Cadê? Aqui não dá pra ver as escadas? Não, não dá, deixa eu ver se eu consigo, cadê? Aqui, ó, de volta ao spam, vamos ver, beleza, gente, aqui são 200 escadas que eu tenho que subir, será que eu vou conseguir subir as 200 escadas? Vamos ver, eu quero ver o que que tem no fim dessas escadas, ai, meu Deus do céu, 200 escadarias pra subir, gente, não é fácil subir 200 escadas, é muito difícil, vamos ver aqui se eu consigo, beleza, tô conseguindo, gente, tô conseguindo, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, peraí! Tchau, 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 tchau! Pronto, gente, tô terminando de subir as 200 escadas, terminei, meu Deus do céu, gente, eu tô muito cansada, quase morri e não consegui subir, aliás, quase morri e quase que eu não consigo subir, ai, deixa eu escolher essa carinha aqui, que bonitinha, que legal, gente, aqui é um parquinho, parque de diversões, assim, o que é isso? Não sei, eu não vou nem entrar, vai que eu fico presa ali, deixa eu ver, será que eu consigo subir aqui? Ai, meu Deus, consegui, pensei que eu fosse cair, ai ia ser trabalho perdido, eu peguei o chapéu? Peguei o chapéu sem querer, eu nem queria, gente, que legal, será que dá pra escorregar? Dá pra escorregar, olha que lindo, o que é aquilo ali? Aqui, o que? Aqui, gente, quero ir aqui, será que eu consigo? Deixa eu explorar mais um pouquinho aqui, eu acho que vou ter que pular daqui, pular das 200 escadas de paraquedas, vamos ver se eu consigo, cadê? Acho que tem alguma coisa aqui de velocidade de pulo, né? Tem que comprar, ah, não, tá, velocidade e jump, não tem não? Jump? Não tem, que pena, gente, eu queria pular aqui, ó, eu acho que não vou conseguir, tá, vamos lá, vamos pular de paraquedas aqui, meu Deus do céu, será que vai ser uma boa ideia? Vamos lá, gente, eita, meu Deus do céu, olha a altura que eu tô pulando, isso vai quedar livre, eu vou tirar o paraquedas, nossa, gente, eita, 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 de paraquedas, de paraquedas, eu vou tentar vir aqui, ó, vamos ver se eu consigo, o que será que é? É um dos portais, esse aqui deve ser daquele ou médio, ou difícil, ou fácil, vamos ver, que legal, gente, gostei, vou mirar aqui, Ai, que legal, deixa eu mirar certinho, será que mirou? Ah, não, calma, eita, nossa, gente, que legal, de volta ao spam, que legal, gostei, beleza, e tô aqui de volta às 200 escadas, mas dessa vez chega, né, gente, chega de subir 200 escadas, tô muito cansada, pessoal, então foi esse o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar bastante like, e até o próximo vídeo, pessoal, tchau, tchau!